Ficou pronto aí galera, mais um grafite né, realmente agora com o logo Essa, essa, esse ET vai ser o logo aí da academia né, academia de quebrada, a gente vai fazer adesivo dele Né, e o ETzinho construindo shape, e uma Etea shapeada né, shapeadona né Tem essa parede aqui que a gente vai colocar os espelhos né, tem essa parede pronta E olha como tá ficando a academia Pra vocês terem uma ideia, tá, tá criando o ar de academia aí, hoje vai chegar mais alguns aparelhos Hoje, daqui a pouco né, já é meia-noite E tamo aí trabalhando, que oração pai? Um e meia e meia Um e meia da manhã, então vamos ver Hoje chega mais alguns aparelhos e me metem marcha nisso aí Vou mandar aqui ó, fechado Ah tá aí, vamos lá Mais aberto Aí, e aí? Abertão Dá pra subir? Dá pra subir? Dá pra subir Foda pai, você é louco Deixa eu ver A gente vai ter que treinar de novo, mano A gente tem que fazer pelo menos umas duas horas de kart A gente vai começar Na rua depois, fechou? Então tá, mas tem que ser pelo menos umas duas horas Vou só olhar Vai comer não? Por que? Mas um dia não mata não É, tem que voltar pra dia até amanhã, senão f*** eu Ah, pra você é comer comida né Ah, pra mim... E vocês devem ter que comer pra caralho Quando vocês estão aqui no... Você conhece? Vocês podem comer Conheço, pô Já conheci Mas você consegue cantar uma dele? Hã? Consegue cantar uma dele? Ih, deu branco Ih, deu branco Tá aqui, cara Não faz isso, não faz isso, vai Consegue, pai? Aquela suí do Dom, olha lá, forte abraço Agora que eu já segui o baile Que geral te superei Que geral te abandonou E o Zole acabou E a emoção passou Sabia que o seu público é mais velho? Você passa um consciente que às vezes acaba não atingindo a molecada mais nova Mas vocês me conhecem com o cabo do Fifari, né? Ah, eles estavam aqui, ó Não, eu conheço ele de São Miguel e do Fifari também São Miguel, pai? É, ele, no negócio de comer comida, já tirei um Ah, comenta mais, que comida? Lá no japonês, ali Ah, não, pai E você ia fazer o que lá? Hã? Você ia fazer o que lá? Eu tinha uma vestir uma mante de molecada falando que o cabo Ela tava lá, não sei lá Eu lembro, lá no Pantanal, não é? Oi, cara É verdade, mano Tem até um vídeo no Instagram com um monte de criança cantando Pode passar Você ia lá no japa, comenta, hein? Lá no Pantanal, ali com a tabela, né? O que foi na sua orelha aí, menor? Também uma mordida Mentira No quebrada canta aí, ó No quebrada canta vai estar a história Fala a verdade Fala a verdade, ó Ele apanhou, tá com a blusa até rasgada aí, ó Não, agora fala aí, ó, pai, ó Olha o que ele fez com a minha blusa Meu Deus Ele é tão agressivo, gente Eu acho que eu fui pedir um código pra ele Olha que ele me devolveu o código Você pediu o que pra ele? O código do Free Fire Desistência tá aqui, ó Deixa que ele chegou O código do Free Fire Bora comer, pai, né, um negocinho? Vamos, vamos, bora, bora Vai comer o que? Um Mac, né, pai? Eu tô estressado, pai Hoje eu tenho que comer um Mac? Tem certeza, Mac? Certeza, pai Essa hora, Vian? Não tem japa aberto Duas horas? Mas moleque não come japa, não Não, gente Eu come um negócio de rica E eu não sei o que comer Você come o que? Negócio de rica Você não come peixe cru? Bora comer, pai? Bora, vamos, bora Vai pedir o que, Beto? Não sei Vai ser o que, Beto? Big taste? Outra carne, gordo? Gordo não, eu vou bom Vacilei, né, pai? Devia ter pedido outra carne também Que top Vai pedir o que, pai? Mesmo que o do Beto Pede aí, Beto Big taste? É Pede os seus gordos, né? Dobro de molho, dobro de molho Pediu o que? Big taste? Não, Big Mac Eu pedi um Big Mac E você, menor? Não O mesmo que o seu Oi? O mesmo que o seu Oi? O mesmo que o seu Ah, e você? Costumava ir muito no Mac? Não O dinheiro que no Mac é tão caro Que o dinheiro que eu ganhava do farol Eu levava pra casa Comprava a rua, feijão, mistura Ah, então você deveria Então o dinheiro que vocês ganhavam Vocês preferiam comprar comida pra casa Do que gastar com lanche, né? Caraca, viado E, Beto? E, Beto? Cotinho? Se você trabalha E você preferir o que? Você preferir gastar o dinheiro do que? Na sua casa ou aqui no Mac? Na minha casa E o que você compra a gente? O que você acha? O necessário Conclui, pai Qual necessário? O que tem tudo isso, pai? O que tem o quanto? Sei lá Um, dois, três, quatro, cinco É isso mesmo, tá certo E aí, Melo? Tá feliz? Por quê? Tá feliz, Beto? Uhum Só que vocês erraram Os dois Os três Os quatro Eu fiz certo Eu lavei a mão Eu também Você não lavou a mão, Beto Ou sua unha suja, velho? Opa Acabei de lavar a mão Desgaste O BF não lavou Meu irmão tá parecendo de mecânico 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 Ele é o que? Gado Ah, o Beto é gado? Por quê? Mas é aí, tá bom Tem aí, tranquilo E o do Fechou aqui Pega mendiga Por que mendiga, pai? Ah, não sei não Tipo, na minha opinião Eu não gosto Eu acho feia, mano As meninas que ele pega E ele pega as meninas? Na minha opinião Eu acho Ridículo A parte que ele faz Pra pegar a menina O que que ele faz? Pega a menina só Que manda longe, mano O que que vai fazer Com a menina que manda lá No Guadulha? Olha esses moleques Como é que esses moleques tá? Aqui do lado no aeroporto, mano E você vê ela como? Oxi Fica vendo, mano Eu vou tirar foto assim Junto com o Renan Vocês tem quantos anos? Vocês tem quantos anos? Oh, para a menina Fala assim Não, não, tem quantos anos Calma aí A menina Como que eu faço Pra chegar em Guadulha? A menina falou assim Não, eu tava na chamada de vídeo Ela falou Aí ela falou assim Vem pra Capaguarulhos Aqui no aeroporto Eu te passo a localização Aí você dorme aqui Aí até a mãe dela comprovou Ela falou Não, pode vir aqui mesmo Cuidado que essas meninas Vão te sequestrar, rapaz O menino não conhece nem a mãe dela E você, mano Mostra aí a menina Sem falar nome Calma aí Irmão, eu sou tranqueira, entendeu? Você é o que? Você é o que? Não, você quer o que? Sou tranqueira Sou tranqueira A gente tem esse moleque Tem quantos anos, moleque? Tem quantos anos? Doze anos Doze anos, mano Nem está estudando Você não tá querendo pegar a mulher, Xará? Tô com as ideias, mano Você é tranqueira, tio? Você é tranqueira, pai? Tá perdoando nada? Hã? Buraco na pombinha Tem buraco que tá colocando Tem buraco na parede ali, ó Parece que joga dentro Caraca, Beto Olha Ai, ai, xibeto Moleque, dessa ideia Tem buraco na banca Tem buraco que não tem buraco, não Caraca Não, não, tem que respeitar o cara Porque o cara é romântico, mano Os caras tratam a mulher bem, mano Dependente de que a mulher não presta O problema é dele O problema é dela, tio Hoje eu tive que comer uma besteira Hoje eu tava bem estressado Não sei Se foi o fato do celular Não sei se foi o fato de muita pressão Muita cobrança Que eu tenho Mas não sei se é dieta restrita Não sei se é a utilização Tô meio desmanipulada Sei que, mano Tô estressado Tô Tô no foco também Hoje eu tive que comer uma dorzão Mas Tô sentindo que tá evoluindo Uma semana de dieta Duas, né? E Tô sentindo que tá Tá evoluindo Tá Tá acontecendo E falar também que hoje Ontem, hoje Esses dias aí Tô um pouquinho estressado E eu priorizo muito a vida saudável Não esse estresse Essa cobrança Emocional Eu sempre falo Estresse mata, mano É a doença que mais vai matar No presente e no futuro É o estresse Estresse do trânsito Estresse no assinamento Estresse no banco Na fila do banco E por aí vai Eu sempre posto aí no Facebook A galera Estressada no trânsito Por aí vai Eu tento sempre manter a calma Mas esses dois dias Hoje mesmo eu tava estressado demais Eu não poderia O nível de estresse Porque eu não quero falar com ninguém Nada tá bom Não, não quero falar Só quero que as coisas Sejam do meu jeito Então Tô bem agora Comi um hamburgão Dei uma ressuscitada Só daqui uma semana Que eu vou poder comer Uma coisa pesada desse tipo Então É uma estratégia minha Eu tô fazendo minha dieta Eu faço meus treinos Eu manipulo os meus manipulados Eu faço minha manipulação Eu faço o meu protocolo de hormônio E Eu faço tudo, mano Sou formado em Educação Física Mas nem por isso Aprendi Que não tem segredo Ah, por que você não põe no shape? É dedicação Se eu seguir o protocolo Se eu seguir o protocolo Se você seguir um protocolo certo Não tem erro Então é só seguir Então é só eu seguir Manter Que a evolução vai vir Então hoje é sexta-feira Hoje é de resolver o EBO Hoje vai chegar mais aparelho pra academia Hoje eu vou visitar Outra fábrica de aparelho De academia Queria agradecer Todo mundo que tá junto Todo mundo que eu tô acompanhando Todo mundo Mãe Tchau É nóis Fideriza fellas Outra fábrica de aparelho